Olá, eu sou José Futeinhas, faço parte da Comunidade Portuguesa Wordpress, da JLBT, eu coloquei para as coisas todas e tal. Depois me envia um link para o meu perfil e tal. Quem quiser saber mais sobre mim, essa parte da apresentação não é distante. Eu estou aqui basicamente porquê? Estou a tentar ilustrar um ponto que é, apesar de estarmos aqui 150 ou 100 e poucos, que estevemos aqui hoje, muitas vezes temos a impressão de pertencer a uma espécie de que é muito discursionista e recreativo dos produtos do Wordpress, que é, sim, muitas vezes que somos trazados em clientes, em propostas de fazer um zonjo mesmo. E eu, não gosto disso. Não, não gosto disso. E vou explicar porque é que não gosto disso e porque é que há nenhuma razão para isso acontecer. Portanto, a primeira coisa é, nós estamos todos aqui porque temos uma relação qualquer que seja ela qual for. Portanto, temos aqui developers, temos designers, temos utilizadores, temos futuros utilizadores. Espero que não tenhamos ex-utilizadores. Não. Para se ver no final da apresentação. Portanto, o que acontece normalmente é, isto é muito bem mostrado no facto de estarmos aqui a ter toques atrás de toques, que fazem uma série de assunções e que ilustram uma coisa muito simples, que é, o Wordpress faz parte da nossa vida, já estamos familiarizados com muitos aspectos dele e já há coisas das quais não discutimos ou não falamos. E isto normalmente torna-se um vício mau para transmitir quando temos que vender, entre aspas, o conceito do Wordpress. Portanto, a pergunta com que normalmente nos confrontamos é alguém que perguntamos porquê é que temos de fazer com o Wordpress. Isto pode ser no contexto de um projeto que estamos a tentar vender ao cliente, pode ser, pode ser o meu pai que me pergunta, quer fazer um blog para um grupo de não sei quê, e porquê é que vais fazer com o Wordpress, pode normalmente ser uma pergunta feita em termos muito menos, eu vou-lhe chamar, diplomaticamente, amigáveis por alguém que é concorrente de uma proposta que vocês estão apresentando, e que normalmente há elementos que não são exatamente corretos, e que perguntam, mas porquê o Wordpress? se isso o Wordpress, enfim. Portanto, e normalmente ouvem-se respostas do género, ah, mas é porque me disseram para usar este ou aquele ou o outro, ou o de um, ou o de um, ou o de um, ou o de um, ou o eu sei lá o quê, e que é muito melhor porque me disseram que faz isto aqui. Portanto, primeiro, as variações que existem entre estes tipos de arquiteturas são muitas, claro, desde Começando por um Preço, e lá há caras, guardados gratuitos, todos anunciam funcionalidades únicas e posicionam-se como sendo o melhor do seu segmento, mas na realidade é muito provável que a maior parte deles seja adequado para gerir, pelo menos, uma parte de um site, porque é de sites aqui que estamos a falar. Eu estou aqui de propósito de não falar de um CMS que todos nós conhecemos, e que não tem nome, mas que eu vou batizar hoje aqui, e que é o CMS mais preguoso de todos, e contra o qual, sendo o mais preguoso de todos, é o mais fácil, é aquele contra o qual mais facilmente nos conseguimos de férias. Eu sei que estamos aqui no mercado profissionais, e normalmente todos se orgulham de não ter clientes destes. E os que se orgulham de não ter clientes destes estão a mentir, porque há clientes destes. Portanto, a defesa contra este tipo de... Contra este tipo de CMS que eu partizei a partir de hoje, a frente das CMS, tem uma defesa, tem uma defesa muito simples, que é esta. Porque se vocês terem um efeito de uma discussão em que têm de defender um WordPress, ou outra coisa qualquer, contra o efeito CMS, a vantagem está perdida agora! Portanto, passando o efeito do CMS, vamos nos defender dos outros argumentos. Primeiro argumento, normalmente é que não há almoçador, é gratuito, isso é coisa suspeita. Isto é verdade, tanto o WordPress quanto o Google, como o Junho, etc. Não existe contrato de licenciamento, nem contrato de manutenção, nem equipas de regra para as empresas muito grandes com nomes começados por ela. É um exercício extremo para tentar aprender o conceito, que não existe uma exército de programadores para corrigir bugs e, talvez, alunçar novas pessoas. Mas este argumento é um argumento que, na realidade, já tem mais do que isso. E, portanto, necessita de mais de um contrato. Primeiro, é o preço. E aqui eu digo, lá porque não custa nada, não quer dizer que não vai a zero. Não é a mesma coisa. Porque, na verdade, é impossível quantificar o preço do sistema em código aberto. Eu posso tentar fazer aqui um exercício e vou tentar fazer um pouco mais à frente. Porque se fôssemos multiplicar o preço do Word pelas várias gastas no software até agora, até a versão 3.5, por exemplo, do WordPress, isso torna-se, isso devolve-nos valores que são impensáveis para um negócio, por exemplo, da corrigidura de software. É, por exemplo, simplesmente impossível. Na versão 3.4, eu vou dar este exemplo. O que acabaram de ver foram duzentos nomes a passar. Duzentos nomes a passar e aqui não estão contabilizados os tradutores de mais de unisenta idiomas. Estão os portugueses, porque são os metabadores e normalmente os tradutores. Não, isso não é essa carga, são os mesmos metabadores. E, portanto, nós estão aqui contabilizados os tradutores de outros noventa idiomas, os colaboradores de outros projetos de código aberto, que são integrados no WordPress, com o projeto Coeris e afim disso. E, portanto, não estão, sobretudo, contabilizados os milhares e milhares de alfa e beta testes que passam as suas mãos pelo código Wordpress em versões alfa e beta e que testam até na isaustral para ver se está fazendo. Portanto, se fossemos já fazer aqui um pequeno cálculo conservador e podem dizer depois se acham que os valores estão certos, estão errados, se há alguma coisa que devíamos corrigir. Os valores a que eu chego, por exemplo, e há aqui muitas assunções, há muitas coisas que eu não sei se são verdade, mas fiz valores muito conservadores. Disse assim, 200 pessoas, portanto, continuamos a não contar, testas e interruptores. 20 euros por mês são 5 horas por semana de dedicação ao Wordpress, não é muito. Muitos corpos tributos gastam mais do que isso. A 20 euros à hora, que é perfeitamente surreal, porque não há nenhum programa de humanidade, nem a larga nenhum do mundo que custe 20 euros a hora. Isto dá-nos um lindo valor de 80 mil euros, menos, ou 960 mil euros por ano. Portanto, perto de 1 milhão de euros por ano. É preciso notar que não estamos aqui a contabilizar os custos da empresa. Ou seja, desconto para a IRS, desconto para a Segurança Social, bónus, prémios, espaço de trabalho, e partindo do princípio que isso é coisa que a medida de exista, décimo de sete, décimo de sete, décimo de sete. O mais certo é que não, mas, portanto... Também não, claro, que não foram, como já disse, não foram contabilizados os custos de testes. Tipo, estes testes, tipicamente, numa fábrica de software, são desempenhados por um departamento que se chama o controle de qualidade, que é quem pega um produto semi-acabado, faz o controle qual é o controle, que já faz esse unit test, que vamos a falar ao cabo, e que põe o seu selo e diz, muito bem, está pronto para sair e está aprovado. Não há nenhuma empresa que eu conheço a de software do mundo, e corrijam-se para o programa, que tenha milhares deles à disposição. Portanto, o argumento aqui que se vende é, esta é a artilharia, este é o género de potência, de capacidade de desenvolvimento, que está à disposição, diretamente, de qualquer empresa, da mais minúscula à mais gigantesca. Portanto, o nosso mercado, sendo geralmente as PMEs, geralmente, só isto aqui já seria suficiente para deixar claro as vantagens como se diz. Segundo ponto, segundo argumento, a licença. Não existe em custos de licenciamento, porque a licença é uma licença GPL. E o que é que diz a licença GPL? A licença GPL define quatro liberdades fundamentais. Diz que eu posso correr o programa como eu quiser para condenar a gama. Ninguém me tem o direito de me dizer para que este programa serve. Eu tenho acesso ao código de fonte, é meu, o código de fonte, e tenho a liberdade de vasculhar para ver como é que funciona, e tenho a liberdade de o modificar para que ele possa fazer aquilo que eu quero que ele possa e que não fizer a lhes. Tenho ainda a liberdade de distribuir as cópias que eu quiser do programa original, e tenho ainda a liberdade de distribuir cópias modificadas da minha versão, da minha, do meu quadro. A partir do momento que a gente distribua abaixo da mesmíssima licença. E atribui-nos os carácteros a quem desenvolveu o aviso. Portanto, não é preciso dizer muito mais, invés a ter comparar esta licença com as licenças de software de sistemas proprietários, para chegar a uma conclusão muito simples, que em suma, nenhuma oferece uma frase tão simples quanto o código de fonte, e depois de isto, eu gostava muito de saber quem é que lê contratos de licenciamento. Como é que vocês sabem, por exemplo, para tomar um exemplo, não aplica diretamente, mas aplica no caso da discussão das licenças, como é que sabem que na cláusula nº 139.B34 do IP11 não está lá uma parágrafa a dizer, em caso de a Apple assim quiser, temos direito ao seu primogênito. Não sabem. Ninguém lê aquilo. São páginas e pais das licenças. Ninguém lê. Ao contrário do GPL, são, fundamentalmente, quatro pontos essenciais. Portanto, isto quer dizer o quê? Pesejado, para que vocês tenham dinheiro que estava com os países, a partir de cima, Então, na disposições de pós-pós-pós-pós, eu tenho uma A outra coisa que se ouve muito, agora saltando um bocadinho fora da questão do dinheiro, é provavelmente a mais recorrente, que é o olho que parece um brinquedo para fazer o banco. Isto é tão irritante que a gente tem que fazer. Já não dá vontade de responder. Porque torna-se uma lenga-lenga dita muitas e muitas vezes que já começa a cansar. A primeira resposta, por exemplo, é esta. 70 milhões de sites chegam a convencer que não são blogs. Estamos a falar, alguns são blogs. Mas não vão dizer que há 70 milhões de blogs no internet para a hora da boa diferença. E depois dizem, ah, sim, está bem, pronto, sim. De facto, há quem use como um CMS e não faz blogs, faz séries completas de gestão de ponto de uso, do site da empresa e da integração com os sistemas da empresa. Mas isso são pequenas empresas sem significado, não são presenças marcantes no mercado. Eu não sei para que mercado eles estão a olhar. Mas entidades como o Congresso Nacional Democrático dos Estados Unidos, o Republicano, o Ramon, o New York Times, o Jiga 1 uma vez para a Fox, a People, a CBS, a Top Gear, a National Football League, e eu posso continuar aqui durante um dia inteiro onde estávamos todos eles conhecidos que usam a PS. Em Portugal, só há menos exemplos, método em Lisboa, RTP e mais de publicidade. Blogs? Não parece. O que é que estávamos a chegar na noite e só há mais de 400? Então, o Jiga 1 uma vez até o local. O Jiga 2. Eu já tinha menos de 100% e o Jiga 2. mas não ficamos a saber. O slide que eu acabei de saltar era este. No mercado dos CMS, e ainda estou a falar dos CMS de código aberto, estou a falar de todos os CMS, o WordPress detém 54% de código aberto. No segundo lugar, o segundo lugar é o 4x1, com 9%. E o terceiro lugar é o 4x1, com 5%. Portanto, isto... Não sei se isto para vocês ilustra tanto quanto para mim a dimensão da coisa, mas acho que é... Eu não sei que há muitos blocos, não é? Pois é, há 70 milhões. A coisa que ouvimos de mim também, ah, pois está bem, pois eles usam-nos e tal, mas têm outros sistemas de backup, eu não sei o que temos picos e... E não é seguro. E o WordPress não é seguro. Isto é uma coisa que se ouve muitas vezes, o WordPress não é seguro. Tem muitos blocos de segurança, é a carga, desprezo... A verdade, eu vou só citar um exemplo, porque é aquele que eu conheço intimamente por ter trabalhado em 114 horas. O WordPress.com, no WordPress.com são publicados meio milhão de artigos, 400 mil comentários, e há, e os servidores ainda estão com uma carga de 8 milhões de feitos por dia. Portanto, isto não é um ataque de cargas, não sei o que é que é. No que toca a segurança, o WordPress.com é atacado em média 50 vezes por dia. Não estou a falar de 50 ataques, 50 variantes do mesmo ataque. Estou a falar de 50 ataques de origem completamente diferentes e distintas. E de escala maciça. A taxa de sucesso destes ataques até agora é precisamente esta. Houve um ataque bem sucedido. Um. Entendi. E, portanto, pesquisar é que o WordPress, tal como qualquer outro sistema de código aberto, assenta numa série de pressupostos que têm que ser também controlados. Não basta saber o WordPress quando se quer um evento robusto, que é, nomeadamente, o ambiente do servidor. O servidor de base dados, o servidor da Apache e mais todas as outras camadas de caixa e etc. Normalmente, em 99% dos casos, o problema de segurança é um problema de configuração do servidor, não é um problema do WordPress. Porquê? E porquê que isto é demonstrado? É muito fácil. Porque os mesmos hacks acontecem nos outros sistemas todos. Portanto, a única diferença é que o WordPress tem 74% do mercado. E, portanto, é extremamente usável e, portanto, é um alvo extremamente apetecível. Mas, normalmente, um hack que funciona numa configuração do WordPress, com poucas variações, funciona em qualquer outra configuração que use PHP e MySQL da mesma maneira que o WordPress. é, portanto, não está tudo dormindo. Quero só terminar para repetir mais uma coisa que é preciso repetir muitas e muitas vezes aos vossos clientes e a quem estão a tentar escutar o WordPress, que é a infinita extensibilidade do sistema. que não é preciso ir ao core mexer no sistema, como viram aqui vários exemplos. Não é preciso ir ao core do WordPress mexer para que ele faça coisas e, assim, quebrando, potencialmente, as atualizações de novas expressões. Basta usar ou criar plugins, temas, etc, etc, que façam com que o WordPress faça coisas que não fazia antes. E basta ver o repositório para ver a variedade que existe. E, finalmente, queria dizer que há uma coisa que tem que olhar em Portugal aqui. Nós somos alguns daqui e parecemos poucos. E, como eu disse ao princípio, faz-me sentir um bocadinho como um clube expedicionário e recreativo de Salas de Pares. A verdade é que não... A verdade é que se há alguma coisa que tem que olhar a esta toque, vai vir isto. Nós não somos... só muitos. Nós somos a comunidade à volta do CMS mais popular do mundo. Por qualquer parâmetro de vida que se quer usar. Portanto, o que precisamos fazer é de usar essa modelo de WordPress com o Google, e não deixar-nos tratar como um clube de WordPress, porque isso é de certeza coisa que nós somos. Nós somos todos os que precisamos falar hoje em dia. Para todos os que não falam em portugueses, eu só queria dizer que o objetivo da esta toque é como se torna fero de ser fãs e de tese que se envolver em WordPress. E o que vocês tivesse que afastar. Se você não está 100% ou se não tivesse que fazer isso esclarece, Por isso, eu vou personalmente abrir a caixa para a peça. E isso é meu nome. Então, sejam muito cuidadosos. Obrigado. Obrigado. Eu estava no início do ano, estive com uma pessoa cá à frente do departamento online de uma agência multinacional que é Publicis, mas é de Zurique. Portanto, obviamente falamos de valores completamente diferentes do nosso mercado, cá falamos de milhares, eles falam de milhões. Mas mesmo tendo essa noção das diferenças do mercado, ele estava no celular e dizia que usava um drop-off para os CMS deles. E eu perguntei porquê? Porquê é que não usam o WordPress? E a resposta dele foi muito simples, porque com o WordPress não podemos cobrar sem milhares para um CMS. Não podemos cobrar sem milhares para um CMS. Eu acho que isso é um erro. Claro, uma viagem e cobrar com coisas muito mais complexas e mais caras. A questão para ele foi, e eu uma pergunta que também te deixo. Será que a simplicidade do WordPress, por vezes, nos joga um pouco contra, nomeadamente nestes casos? Ou seja, para eles, a complexidade de um Dorpal é uma mais valia em termos de orçamento. Enquanto que, e essa é a prejudicação dele, enquanto que um WordPress, por muito melhor que seja, tem sempre aquele conceito de gratis associado e de ser mais fácil. Sim, se calhar, se calhar, do meu ponto de vista, será há duas coisas a considerar. Que é, a primeira, existe uma espécie de mania no art-development do WordPress, ou pessoas desenvolvidas, que é, fazer, criar o sistema mais complexo do mundo, a funcionar todo em WordPress, e ter a orgulha que eles não se vejam. Que é, isto funciona tão bem, tão bem, tão bem, que ninguém dá a orgulha. E a outra, é que temos, claramente, um problema de, de falta de... Os, 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 deus, nove e quinze chamam isso de cúzpa, é de lata. De lata para anunciar que, olha pelo menos, e, eu espero que os work campers e a própria comunidade portuguesa sejam um bocadinho aproveitadas ao máximo como um canal de divulgação dessas coisas, porque, e eu posso vos garantir que já há muitos olhos, já há muito, muita gente para andar para isso, portanto. Não sei, não sei se é um problema que se resolve assim imediatamente. Não sei. Cá também é para a verdade de quem está a vender, não é? É. Não ter vergonha de procurar só porque é o WordPress. Exato. Muito ou justo, nesse caso. Eu acho que já está, pelo menos é Portugal que eu vejo, já está a usar um bocadinho daquela mentalidade que eu vou fazer sozinho no meu canto. Exato. Se der, deu. Se não der, não deu. Vou ver os tutoriais e tal, mas, sobretudo, não vou perguntar a ninguém que eu quero fazer figuras de estudo. Esquecendo-se que, e que isso é uma coisa que é preciso repetir, às vezes, e que nós não esquecemos, que todos nós fomos a se escorrer, por uma vez. Agora, uma curiosidade. Estou tentando mais entender. Ah, existe alguma perspectiva em termos de comunicação da própria automática e quem está a frente do WordPress? Ah, queramos, perdão, o WordPress continua a ser associado a uma plataforma de blogs, não é? Do muito disso também por culpa, ou não, por culpa do WordPress.com e dessa relação que existe. a história. Ou seja, existe, não sei se tens conhecimento, se existe algo que esteja no pipeline para se poder comunicar o WordPress de forma diferente, seja a verdade ou a verdade. Na realidade já existe. Na realidade já existe, mas, tal como todos os bons americanos, a noção que existe um mundo fora dos Estados Unidos ainda está em curso. que é uma coisa que se chama VIP.wordpress.com e que é um serviço de alojamento que funciona na mesma estrutura do WordPress.com e que aloja alguns dos mais variados e enormes marcas online. A CNN tem 12 sites no VIP. A CBS tem, além das inúmeras rádios, que eu nem sei quantas são, 20 ou 30 rádios que lá tem, tem mais 5 atletas de notícias no VIP. E isso é muito invocado nos Estados Unidos. Eu recomendo a quem queira ver que vá a wordpress.org barra showcase e há lá de tudo. Há lá de tudo, há os VIPs, o bom VIP, há lá de tudo. E vão ficar completamente surpreendidos pela quantidade de coisas que estão fazendo em WordPress que vão fazer uma ideia. Eu só digo isto. Rollingstones.com. Ok? That's it. E é o único site, não estamos a falar de um subsite de WordPress. Portanto, não é claro, falta a programação. Boa. Posso fazer uma pergunta? Eu acho que aquelas perguntas que apresentaste, eu não sei se convencem. Quer dizer, eu tenho outras experiências de tentar vender coisas open source que não o WordPress. E o open source, para muita gente, é mau. Por razões de continuidade. Porque não tem garantia que daqui a 3 ou 4 anos, aquele software que não fizeram vai continuar a ser desenvolvido. Porque de facto, há muitas coisas open source que são demandadas pelo caminho. Agora, no caso do WordPress, haja um argumento dos não sei quantos milhões de utilizadores que recebem para um bom argumento. Mas achas mesmo que essas contas vão convencer algum cliente? E, por exemplo, se tu estás a falar da perspectiva do futuro de um CMS, eu, bem, meia culpa para não ter feito a ligação. Mas existe uma ligação muito clara e que tem que ser feita. Sempre quer dizer, muitas coisas que o código é teu. Se o WordPress se move, tu contém mais que o código é para o fundo. O que é que acontece se a Microsoft é vendida agora? Não, mas isto é o que é preciso dizer ao cliente. O que é que você acha que acontece se a... Bem, a Microsoft ser vendida, você acha que é um... É um conceito bem estranho, mas se a Apple decide comprar na Microsoft, deve ser a única que tem ninguém para fazer isso, não é? O que é que... Acha que tem alguma voz no que vai acontecer ao qual é que estás usando este evento? Zero é o que acontece. Não, pode dizer voz, mas o cliente... O facto do código ser do cliente, para o cliente é um bocado importante, não é? Porque ele não sabe ficar a fazer com aquilo. Sabe, porque há pessoas qualificadas no mercado que estão a gostar. Pois, mas esse cliente é esse peixe que é preciso vender, não é? É, mas nós temos a vender é um suporte... Você vai comprar no WordPress? Eu tenho aqui hoje. Sim, porque eu perdi ainda. Quem comprou o Windows XP e deixou de ter assistência e comprou por hoje. E agora? E agora eu começo. É? Porque há um end-of-product. E o end-of-product... Exatamente. Tens alguma voz nisso? Não, nem moro para continuar a ver as questões enquanto eu não sei lá. E o código do XP e deixaste de... E o código do XP e deixaste de... E as atualizações? E as atualizações? Tens alguma coisa que toda vinha lá já. Bem, vamos não transformar isso... Vamos não transformar isso em um ativo no seguindo. Nós sabemos qual ele é e... E é muito fácil. E para as contas, não é? Eu acho que aquelas contas não são essas contas que convencem o cliente. Não, pode ser. Pode ser. Pode ser que as contas PC não comece a obter. Agora, há aqui muitos argumentos que podem ser combinados de maneiras diferentes a convencer o cliente. Muitos deles, na realidade, é perfeitamente possível que se estejam perfeitamente nas tintas, qual é o serviço que tu vais usar. Já estão querem? Muito, muito do sucesso da implementação de uma empresa ou de uma solução ligada com o cliente, depende também do trabalho que nós fazemos com o cliente. Porque se nós entregarmos um produto poluível em que o cliente está avontado e tranquilo para funcionar com ele e produz os resultados que ele esperava, só isso já ganhou muitos pontos. Eu acho que também aqui um ponto importante que é, tu referiste a a certificação da continuidade, não é? Quem garante, e o Zé falou sobre isso, quem garante a um utilizador de um software proprietário que há uma continuidade? Mesmo que a licença tenha que estar ali, está continuando para 10 anos, volta a 20 anos, e o contrato. Não são pessoas, não é? Isso. Pronto. Pode-se pegar nisso, não é? Sim, sim. Eu já recebi algumas coisas, não é? Pois. Mas normalmente, o nosso problema, o nosso problema normalmente é que recebemos esse argumento e não nos vamos preparar para lhes responder e aparelhamos de chove. É assim que fica. Eu tento, mas eu acho que todos digam que apensem o valor que está aqui. Depende de quem está a segurar. Por exemplo, se tu estás a falar para uma empresa média para o grande, a questão do custo é importante e existe de certeza uma coisa que se chama um technical buyer, que é a pessoa que está a recomendar a compra com base numa avaliação técnica de desempenho, de segurança, de costa-vonership, que é que não vai custar. Portanto, há situações disto de raciocínio aplicando. Obviamente, se reduzes um bocadinho também na empresa, não é extra-raciocínica para aqui imediatamente, porque eu digo, ah, está bem. Eu tenho uma equipa de desenvolvimento ao meu dispor por um milhão de euros que eu continuo a pagar. Portanto. E aquele ou aquele é igual. Quer dizer, eu não estou a ver um milhão de euros no meu bolo. Eu tenho aqui também um outro ponto que é, desculpem algumas pessoas que se sentiam ofendidas, mas acho que não, aqui ninguém, toda a gente é consciente, toda a gente aqui sabe, com certeza ou já ouviu falar sobre o que eu vou dizer. Acho que também temos que fazer, temos de ter um bocado cuidado com os falsos developers, que usam WordPress e equipamentos de WordPress e coisa que funciona mal. Vendem ao cliente e o cliente diz, ah, isto não funciona e queixam-se. E queixam-se o falso developer de vir isso. Isto é por causa do WordPress. Isto é muito normal. Isto acontece. Depois nunca acontece. Acontece o celular. Pois. Isto até em SharePoint. Quer dizer, SharePoint é capaz de vender até mais. Mas isso acontece com o celular. Isto é impossível. Isto a única maneira é chamar as coisas com os nomes e dizer isso. Não, é literalmente a dizer. Isto estava porcaria porque foi de mau fato. E provar-se contrário? Poder isso não? Se tivesse a oportunidade para provar contrário, melhor. Ah, isto é? Tu ainda não é? Eu trabalhei em empresas, há uns tempos atrás, cuja especialidade era, como é que a gente chama? Éramos covéridos, mas ressuscitávamos projetos a lei. E durante dois anos foi a única coisa que fizemos, não criámos nenhum projeto de raízes. Apenas tínhamos projetos em casa. Pegar numa porcaria própria que estava lá de pé, e recoprá-la, e fazê-la bem. E fomos ganhando de novo com isso, e esse era o nosso negócio. Portanto, até agradecíamos que houvesse mais developers a fazer também a peça. Mas está aqui, não é? Também é boa política, não é developers. Estão a melhorar o negócio, e é que os developers estão a melhorar. Acho que já se tornou um momento muito diferente, que é a questão da possibilidade de organização, e o técnico do outro cliente, portanto, infinitivamente, sabe, consegue trabalhar editagens, sermos conteúdos, trabalhar imagens, sem que tenha que recorrer a projetos externos, portanto, isso vê. Uma experiência que o técnico do outro cresce, e é pouca ainda, é um aumento de peso. Muito bom. E é um aumento de venda. Porquê é que eu vou vender esta solução? Já que eu quero que o meu cliente conheça um negócio, e ele esteja automaticamente dissimilado nas redes sociais, por exemplo. E, portanto, acho que isso mais é que tenho de gostar de explicar, que é o open source, e que é o que não é open source, que a maior parte dos clientes não percebem sequer o que isso é. E, portanto, o cliente nem quer saber se se chama WordPress, ou se se chama, de exemplo, ou o que seja. O interesse é que seja. É que funciona e que tenha concluído sobre coisas. E que isso porque... Mas isso, podes usar uma variante do código é meu, com o cliente, para uma coisa muito mais importante ainda na realidade, que eu devia-te a falar de um código é seu. O código é seu. Mas você não tem tanto, se não há código é meu para as três da manhã, porque é preciso fazer uma atualização no site, e o Tito decidiu ir para Ibiza, não tem pastilhas, e dançar horas por semana, e não há site para ninguém a grande semana. Isto acontece. Todos nós já vimos isso acontecer mais. Não sei se é para Ibiza. E tal. Mas é fundamental transmitir a mensagem que o código é seu. Não é meu. É seu. E eu acho que cá há uma coisa que fizemos pouco ainda, e muitos projetos de hoje parece que se vendem e são bem fundamentais, que é aquele pequeno de formação inicial. que ele terminei. Vamos nos lá sentar. Isto aqui não está funcionando agora, eu estou sem categoria ataque. E se for há três quatro horas que eu vejo. Sim, sim, sim. Também não estou a dizer que seja mais. Não é importante. Não é importante. Posso? Está junto, não é? Seu Paulo. Eu sou contribuidor e também ativo na comunidade de Alcançórios. E se eu pudesse identificar apenas uma questão que é muito irritante, principalmente quando se vai dar manutenção no código ponto, é que são muitas pessoas a trabalhar, o que estava gerando diferentes estilos de programação no próprio código. Então a manutenção nem sempre é fácil. Apesar do código ser nosso, e podemos fazer o que for, a manutenção não é sempre straightforward, porque nota-se claramente que diferentes pessoas estiveram ali a trabalhar, com padrões completamente diferentes, e torna-se às vezes muito confuso da manutenção. É verdade. Porque eu acho que seria o único problema da comunidade de Alcançórios, que é os grandes e grandes projetos só que dão certo, que possuem uma organização muito grande. O que... Posso tratar por tudo? Sem problema? Não. Posso tratar por tudo? Deve ser grande. O que tivesse a mostrar são números, e quando se está a tentar convencer um gestor ou alguém que assina a proposta, os números estão imensamente importantes. Na área técnica, eu tive a ver na última apresentação números que são muito importantes, hoje em dia, para convencer pessoas técnicas. São quantidade de testes unitários inseridos, ou relatórios de performance. Essa informação também é muito boa, dependendo do tipo de projeto que está sendo vendido, para se argumentar. Page views, load times, escalabilidade... Todos esses números existem. Exato. E essa informação também pode ser muito valiosa, num determinado estágio da proposta. Porque quando se passa a parte da fase de funcionalidade, pode-se chegar à decisão de um chefe técnico. E esses números são também muito importantes. Claro, porque muitas das decisões são tomadas em função da decisão. Exato. Eu só queria fazer um reparo quanto à tua questão sobre a confusão no código de fonte. Eu trabalho única e exclusivamente com WordPress desde 2005. Então já há uns sete anos. Sim. Eu acho que eu olhei para o código de fonte uma vez. E que foi para ver como é que... Há algumas razões não tão documentadas, mas daquelas mais exóticas. Fui ver uma função para ver quais eram os parâmetros e o que era suposto a função fazer. De resto, nunca mexia no código de fonte. Porquê? Porque o WordPress tem uma coisa que muitos outros não têm. Que é um sistema totalmente extensivo. Ou seja, há ganchos, como chamam de hooks, de execução em um código inteiro. Portanto, se eu quero que eu faça outra coisa, eu de facto não preciso ir ao código core do WordPress, ou ao núcleo do WordPress, mudar seja o que for. Eu faço por fora, engancho a minha função no sítio onde eu quero, e digo agora é de fazer isto, vem aqui ao lado, faz isto e depois volta ao processamento da mão. Essa é que é a grande coisa. E é como se vi, eu não olho para o código de fonte. E espero. Vem nunca ter quebrado. Deus vos ajuda. Não, não é que seja um bicho de sete cabeças. É porque não há nenhuma necessidade de ir para lá ver. Podem ver. Está a ver o código, claro. Vai gerar muitos anos. Ganhas talvez alguma sabedoria sobre como é que foi feito. Mas, o que é facto é que não vais modificar o código. Nem antes que sejas um código criativo, queres que, de facto, que algumas coisas passem a fazer para tudo. Mas isso são casos. Casos relativamente, como viam, são certas pessoas falhas. Ok. Obrigado. Pessoal. Aplausos 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 Amém.